Andinho Oliveira, seu monstro! Produção Brasileira, RD Hits É os cowboys do Mandelão, aí! E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo E eu falei calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, pico e gostou, bolo pgf me chamou de amor E ela sentou e gostou, pico e gostou, chamado de amor E ela sentou e gostou, pico e gostou, bolo pgf me chamou de amor E ela sentou e gostou, pico e gostou, chamado de amor Oi, senta, 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 vai Senta que eu sei que tu gosta Oi, senta, 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 vai Ah, tu sabe aonde, né? Senta, 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 vai Senta que eu sei que tu gosta Senta, senta, senta Gostosa E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo E eu falei calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, pico e gostou O Luque Chef me chamou de amor E ela sentou e gostou, pico e gostou Chamado de amor E ela sentou e gostou, pico e gostou O Luque Chef me chamou de amor E ela sentou e gostou, pico e gostou Chamado de amor Oi, senta, 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 vai Senta que eu sei que tu gosta Oi, senta, 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 vai Ah, tu sabe aonde, né? Senta, 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 vai Senta que eu sei que tu gosta Senta, senta, senta Gostosa O Luque Chef me chamou de Deus Tchau, tchau E aí E aí E aí Amém.